A Comissão de Administração e Funcionalismo Público realizou na última quinta-feira, dia 23, reunião no plenário da Casa, com participação do secretário municipal de saúde, Carlos Dermann. Presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSDB, explica os motivos do encontro. Nossa maior preocupação é uma informação que nós obtivemos semana passada e a gente chamou com urgência pela seguinte razão. Nós vemos que hoje o mosquito da dengue, ele cada vez está se alastrando mais nas famílias guarulhenses em todo o Brasil, mas aqui em Guarulhos está muito forte. E nós tivemos a informação que a Secretaria de Saúde, ela está demitindo médicos ao invés de contratar médicos. As cidades estão fazendo lonas, barracas, para poder atender a população de uma maneira mais rápida e mais ágil e de maior demanda. E aí na contramão a gente está vendo que parece que Guarulhos está diferente. Então a gente queria saber do secretário isso e através da Comissão de Funcionalismo Público também agora tem essa medida que está sendo aprovada em Brasília. O que ele acha vai interferir na saída dos médicos, os médicos de repente não vão querer mais trabalhar nesse sistema. Ou outros já trabalham, claro, que é a Santa Casa de São Paulo e agora a ABC. Então acho que não vai interferir muito. Então na realidade a nossa preocupação maior é com a saída de profissionais que são essenciais. A gente já tem um desserviço em várias secretarias. A Secretaria de Saúde é importantíssima. Nós não podemos ser um desserviço. tendo um desserviço atendido a todos, que é a saúde, atendimento, enfermagem, médico, auxílio de enfermagem, técnico de enfermagem. Então a nossa preocupação principal são esses profissionais de imediato. Carlos Dermann falou sobre o novo convênio do município com a Fundação ABC, que começou com um número menor de médicos em algumas unidades de saúde, como o PA Paraíso. Até então o atendimento era feito em parceria com a Santa Casa. Com relação ao PA Paraíso, é importante esclarecer o seguinte. Nós tínhamos um convênio com a Santa Casa de São Paulo para gestão de três equipamentos de saúde. O PA Paraíso, a Policlínica Maria Dirce e a UPA São João. Em razão de uma crise da Santa Casa, ela pediu o rompimento do convênio. Ela pediu o destrato, o fim do convênio. Nos termos do próprio convênio, ela tem o direito de fazer isso, desde que dando um prazo de seis meses para a Prefeitura arrumar uma solução que não implique no fechamento do serviço. E foi o que ela fez. E esses seis meses expiraram. Nós fizemos um processo seletivo rápido. Ouvimos propostas de várias OSs, porque a Prefeitura não tinha condições de assumir os serviços. Não tem condições até por conta da lei de responsabilidade fiscal, até por conta das dificuldades que a Prefeitura tem de contratação, de gestão, de equipamentos. Então, nós não tínhamos outra opção, a não ser procurar uma outra organização social, uma outra entidade ou instituição que fizesse a gestão desses equipamentos. E, por fim, nós selecionamos a fundação do ABC, que é uma instituição que faz a gestão de vários hospitais estaduais. Hospitais estaduais, eu cito o Hospital Mário Covas, de Santo André, o Hospital Serraria, de Diadema, o Hospital Penitenciário, atualmente, também está com a fundação do ABC, e também um hospital em Francisco Morato, também é estadual, então ela tem a fundação do ABC, tem contratos de gestão ou convênios com o governo do Estado, para fazer a gestão de vários equipamentos, e tem também com diversas prefeituras, principalmente a região do ABC, que é essa fundação, é formada pelos municípios do ABC. Então, tem lá em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, e está também, acho que, na Praia Grande e outros locais. Ela tem bastante experiência em gestão, e fez uma proposta bastante vantajosa para o município. Bom, aí vem as dificuldades da transição. A primeira dificuldade que nós encontramos, e que levou realmente a nós perdermos alguns médicos, é que havia diversos profissionais que já eram da Santa Casa antes de serem inaugurados esses equipamentos, antes de ser inaugurado o PA Maria Dirce, e antes de ser repassado para a Santa Casa, o Paraíso e o São João. Primeiro foi a Policlínica São João, depois foi para a UPA. Então, eles vieram da Santa Casa, onde trabalharam em outros equipamentos, e a Santa Casa transferiu para trabalhar aqui em Guarulhos. Então, o nosso jurídico e o jurídico da fundação entenderam que não era possível fazer a subrogação desses contratos, porque nossa intenção era que o novo gestor, a nova OS, ficasse com todos os funcionários que trabalhavam nesses equipamentos para garantir a continuidade do serviço. E assim foi feita a subrogação dos contratos, com a exceção de, acho que eram 70 e poucos funcionários, dos três equipamentos, e aí inclui médico, enfermeiro e outros, que já eram da Santa Casa antes de haver o convênio com a Prefeitura. Por que esses não podiam passar? Porque aí nós assumiríamos um passivo trabalhista. Então, quando, eventualmente, eles fossem mandados embora, a gente tinha que indenizar um período que não é nosso. Então, isso não era possível. Depois de explicar a questão da saída dos médicos e falar de outros pontos relacionados à saúde, o secretário conversou com a TV Câmara e deu detalhes de como deve ficar a situação daqui para frente. Muitos médicos serão substituídos, com certeza. Hoje a gente está... Nós sabemos que tem alguns buracos aí nas escalas, eles têm que substituir, não só médico, como enfermeiro, como outros profissionais, porque havia funcionários que já eram da Santa Casa e que foram transferidos para esses equipamentos. Esses funcionários tiveram que voltar para a Santa Casa. E agora, eles precisam ser substituídos. Existe um prazo para que isso aconteça? Porque o vereador citou também, a gente está num surto, o senhor falou até na palavra epidemia, de dengue, né? Existe um prazo para que isso aconteça? É, será o antes possível. Não posso precisar, porque vocês têm algumas profissões que às vezes você não arruma de uma hora para outra, principalmente médico, mas nós temos certeza que em pouco tempo vão estar completos os plantões. Sobre a dengue, o secretário disse acreditar que a população está colaborando, mas aproveitou o espaço para lembrar do que cada um pode fazer no combate ao mosquito. Comparado com outras cidades que tiveram muito mais casos, situações muito mais graves, a gente nota que em Guarulhos as pessoas estão se conscientizando, não deixar a caixa d'água destampada, não deixar a água parada embaixo dos vasos de flores, ou de vasos de plantas em geral, não deixar entulho, pneu, etc., que acumule água, né? Enfim, ter uma vigilância, né? Ter uma preocupação, isso é fundamental para a gente diminuir o número de doentes e poder atender melhor.